E agora? Não. E aí, galerinha, boa noite! Voltei, meu povo! Estou na zália de novo. Eu estou no saí de pó de novo. Bora jantar, galerinha. Bora tomar uma sopinha. Está chovendo, nada como uma sopa para esquentar o negócio. Não trabalhava, a gente fazia a comida, a porra toda. Não ficava em meio assim, porque era tão branco, mas tão branco, que você precisava de um melocco em uma cor sem, de bem falar para falar, passou, lavar os pés, o café, o café, o café mesmo, o café mesmo. Não vou até se preocupar, não. Pode conversar, pode brincar o rap, estou no rap bicho na minha parte, não, viu? Não preciso disso, não. E aí, não vai. E aí, não vai afrouxar a mão. Essas duas não, ele voltou aqui, não é pra frente, não, viu? Uma costruzinha, mas só que a próxima ou a próxima ou a próxima. Parece que elas estão falando aqui da festa, não. Muitos depois, é que elas estão no rapazes, não. Beleza, amoura. E aí, já te p Falei que foi o que a filha do bebê fez comigo. A filha do bebê? Sim. A rei? A rei. Tu viu aquela rã? Não, não tô falando da minha neta, não. Ela tá com o aqui em cima de mim. Ela não me chamou de vó, ela me chamou de vó, papai do mundo. Vó, vó. Tem mais não. Não vai, você não vai morar aqui comigo. Você é o amor da minha vida. Quando ela falou isso, eu... Vai plantar o bebê, plantar isso aí. Não precisa de nada. Não, você não vai, você não vai. Não, 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 não. Como se não fosse... E eu precisava, porque... Porque eu vou tomar o bebê, porque eu sou sozinho, Não, não sou melhor lidar que tá na sala de tudo, né? Não, 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 não. Mas... Não, mas eu tenho que... Choro... Perninho, fico. Não, não é pai não. Não, não, não. Não. Não, não é pai não. Não. Você deve boicardinho de boicardinho. Se não deram pocos, tombo. Não, mas eu não. Você não. Você não não. Você não tem muito tempo, mas você não tem que ver a quatro anos? Não, não. Não sei por que eu vou tirar aqui, né? faz tempo no com, faz tempo no com, faz tempo no com assim ó e não tô nem comendo não, só tô daí gostando você vai comer no bico a gente pega o bico, você vai fazer uma comida boa, muito boa e aí e aí e aí e aí Eu já tava aqui, que é pra tomar, o peito de porco, não digo nada não, que ele já quer, que ele já tornei né, que eu tava trabalhando, que fez né, ele até levou também, mas a castelinha de carneiro, o peixe, um bocado de corinho, né, e essa cabaina não não me foge nada, porque me dá de me dar o peito de dar, o peito de dar, o peito de dar. O peito de dar. Eu não. Foi a raiz de lixo, né, ninguém tá em casa, que eu tô todo faz besteira, muito rato. O gira dela é assim, viu, eu tenho dois braços, duas mãos, se tu entende, vou usar algum ontem. Vou dar uma coisa que acho que tem algum problema, e eu vou dar uma coisa que eu tô fazendo, que eu tô tipo, eu não. E aí 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 Há E aí E aí E aí e aí Eu falei, olha, tu não acabou de chegar aqui, perguntou no mundo, e agora a pessoa aqui, teve uma pessoa que estava aqui embaixo, que disse, não conhece não, nem tinha o próprio casal, não conhece a você. Tem esse corpo que tem em casa, tem 380, tem um M200, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você tem o exército, a metade do exército em casa é, e, 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 não vi de mim não, não estou vivendo de você não. Eu tenho um, vocês tem, vocês tem um par de chifres, muita coisa que ele se levou, que a pessoa se recuperou. Quer ficar com a minha mulher? Aqui é, é nóis, hein, com o gato. Eu não sei o gato, com a cabeça dói, tem. A pessoa está indo de hoje, a gente quer chovar no meio de caminho, é, ouro, nada. Tchau, galerinha, fui.